Como deve um motociclista se vestir para cumprir o que diz a lei? Bom, antes de discutir esse assunto, o que é que diz a lei? Está lá no artigo 54 do Código de Trânsito Brasileiro. Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias. Inciso I, utilizando capacete de segurança com viseira ou óculos protetores. Inciso II, segurando o guidom com as duas mãos. E inciso III, usando o vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Inclusive, no artigo seguinte, essas mesmas exigências são extensivas ao passageiro que vai no assento suplementar. Mas para que não paire nenhuma dúvida, vamos esclarecer de uma vez por todas essa questão. Olá, eu sou o professor Carlão. Muito bem-vindo e muito bem-vindo ao Manual do Trânsito. Um canal que fala de trânsito de uma forma descomplicada. Se você procura aqui no YouTube assuntos sobre trânsito, seja notícias, curiosidades, legislação, segurança no trânsito, educação para o trânsito ou qualquer assunto relacionado à mobilidade humana, aqui é o seu lugar. No vídeo de hoje, para esclarecer tudo o que envolve o vestuário de motociclistas, mas não apenas dos amadores, também dos profissionais, sejam motofretistas ou mototaxistas, trouxe para o canal um grande amigo meu, o professor Gleidson Mendes, um dos maiores especialistas de trânsito do Brasil e que, com toda a gentileza, aceitou o convite para falar desse assunto e vai nos ajudar a esclarecer essa questão. Grande Carlão, fico honrado pelo convite em participar desse vídeo aqui no Manual do Trânsito, canal que tem material aqui de primeira qualidade, estou sempre acompanhando. Bom, em relação ao vestuário de proteção para o motociclista, essa é uma dúvida comum que muitos alunos têm, agentes de trânsito têm, em sala de aula, por exemplo, é comum os alunos perguntarem sobre o vestuário de proteção para o motociclista. Bom, quando a gente pensa em vestuário, a gente vai olhar para a pilotagem defensiva, as recomendações, se é um ponto de vista defensivo, é de que esse vestuário, que esse motociclista deveria usar uma jaqueta de couro, calça de couro, luva, bota de cano longo, joelheira, cotoveleira, essa é a imagem que a gente tem de vestuário de proteção. Só que, na realidade, o Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 54, ele vai trazer as exigências para o condutor e no artigo 55, ele vai trazer as exigências para o passageiro. E ele fala em vestuário de proteção, conforme as especificações do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Só que o CONTRAN, até hoje, nunca regulamentou nada para os motociclistas em geral, tá certo? Nem mesmo um tipo de calçado específico foi regulamentado. Tanto é que, se o motociclista estiver descalço, que não é aconselhável, claro, ele, em tese, não está cometendo nenhuma infração. Pelo menos, quando a gente observa o artigo 252 do CTB, o seu inciso 4, ele fala em dirigir o veículo com calçado que não se firme aos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Então, não tem a indicação de infração por não estar utilizando nenhum tipo de calçado. Agora, em 2009, a Lei 12.009, que regulamentou a atividade profissional dos mototaxistas e motofretistas, ou seja, motociclistas que exercem algum tipo de atividade remunerada na condução de motocicletas e motonetas, esse, sim, tem uma regulamentação própria e que traz um tipo de vestuário para eles, que é o colete retrorefletivo. Esse colete, ele está previsto, ele está regulamentado pela resolução número 356 de 2010 do CONTRAN, ele tem que ser aprovado pelo Inmetro, ele tem três faixas retrorefletivas na parte da frente, três faixas retrorefletivas na parte de trás, nas costas, para que ele seja visto em todas as direções, tanto de dia quanto de noite, considerando justamente que as motos são um tipo de veículo menor e que precisam de uma melhor visibilidade no trânsito. Tem que ser feito em material resistente, seja confortável para o motociclista, de modo que não atrapalhe de maneira alguma enquanto ele estiver conduzindo o seu veículo. Agora, se o motociclista não estiver utilizando o colete, que, repito, tem que ser aprovado pelo Inmetro, tem que ter lá a marca que é aprovada pelo Denatran, se ele não estiver utilizando o colete, então é infração de trânsito, para o mototaxista ou para o motofretista, que vai se exigir esse colete. A infração está prevista no inciso 1, do artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro, que é a infração por conduzir motocicleta ou motoneta sem utilizar vestuário de proteção. Curiosamente, a infração é gravíssima. Por que eu estou falando curiosamente? É porque tem outra penalidade, além da multa de R$ 293,47, que é a suspensão do direito de dirigir pelo período de dois a oito meses, exigindo que o condutor tenha que passar por reciclagem para poder voltar a conduzir depois de suspenso. Essa autuação pode ser lavrada por órgão de trânsito do município, do estado ou rodoviário e não necessita de abordagem para a sua constatação. Se a gente viu o motociclista profissional sem colete ou com ele encoberto, como, por exemplo, utilizando uma mochila por cima do colete, então a gente vai autuar. E aí, esse condutor está sujeito a essa punição prevista no CTB. Beleza, meu amigo? Valeu, meu amigo. Muito obrigado pela participação. E é como o professor Gleitson falou. O vestuário de proteção, apesar de ser de muita importância, para reduzir a gravidade, no caso de um acidente, ele não pode ser exigido, exceto no caso dos motociclistas profissionais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a conhecer o canal Sala de Trânsito do professor Gleitson. Com toda certeza, se você gosta de se informar aqui no meu canal, vai ter muito mais conhecimento se inscrevendo lá também. Vou deixar na descrição desse vídeo e também aqui ao lado do meu rosto para que seja mais fácil daqui a pouquinho no final do vídeo para você se inscrever lá também. Por hoje é só. Espero que esse vídeo tenha trazido um pouco mais de conhecimento para você. Se gostou, não esqueça do like e de compartilhar para outras pessoas. Um grande abraço a todos. Te encontro no próximo vídeo.